Respeito onde? Dizem que eu ataco negros. Onde você tem um vídeo meu, um áudio atacando negros? Seu filho se apaixonasse por uma negra, o que você faria? Não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Porros terríveis que meus filhos foram muito bem educados e não viveram em ambiente como lamentavelmente é o teu. Eu fui no quilombolto em Eldorado, Paulista. Olha, o afrodescendente, mais leve lá, pesava sete arroz. Não fazem nada. Eu acho que nem para procuradores deve mais. Assim como diz que eu ataco mulheres. Onde tem um áudio meu atacando mulheres? Eu não empregaria com meu salário. Agora tem muita mulher que é competente. Eu acho que essa é igual. Tem muita mulher que é competente. Muito mais. Quando inventaram, quando descobriram, entre aspas, que eu sou homofóbico. Agora gostar de homossexão, a balada, ninguém gosta, ok? Ninguém gosta, a gente suporta. Ah, é coisa de viado que estão fazendo. Não sou homofóbico. Não pode me chamar de corrupto. Inclusive, Xará, conselho meu. Conselho meu e eu faço. Eu só nego tudo que for possível. Se eu puder não pagar o negócio na fiscal, eu não pago. Sempre combati a corrupção. Sempre pregui a união de todos nós. Uma só bandeira, um só coração verde e amarelo. A minha continência, a bandeira americana. Por questão de coerência, eu quero saudar Hugo Chávez. A certeza que vocês terão que eu serei realmente não mais um capitão do exército, mas um soldado do Brasil. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida. Daria golpe no mesmo dia. Deu logo o golpe, pô. Parte logo pra ditadura. Agora, eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país.